6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje viúva de homem morto por engano na cidade de Teoflotone fala com exclusividade para a equipe da TV Leste, a mulher está grávida de 3 meses. Ainda na cidade, homem atira em policiais militares e acaba morto, isso aconteceu na madrugada de hoje, sexta-feira. Corpo de Valadarense que perdeu a vida nos Estados Unidos, chega à cidade neste fim de semana para ser velado e sepultado em distrito. E no Vale do Aço, o barranco que cedeu e quase custou a vida de vereador de uma cidade da região, eu te conto onde? Agora no MG Record, pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record